Fala rapaziada Shigix, conteúdo e cele. Vocês já estão acostumados nesse canal aqui eu trazer sempre assuntos muito importantes, né? Como por exemplo, Shibia vai ganhar uma nova água. Ué, sabe como é que é tudo o bando de Shar Lover, mas estamos aqui pra outro vídeo. E é o seguinte, você já vai desfermentar o Aquífero Guarani. Mano, eu não tancava essa propaganda do Aquífero Guarani, velho. Se alguém faz ideia do que eu tô falando, comenta aqui embaixo. Explode esse like aí pra dar aquela fortalecida. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. É isso aí rapaziada, bora pro vídeo. E olha só, acontece que a Cipsoft postou mais 4 print screens, ou screenshots, tanto faz. Um dia depois do vídeo que eu postei ontem falando do Winter Update. Vai vir aquela aguinha bonitinha, vai vir os Pirates, ou Pirates. Que seja, aqueles ratos que vão ser uns piratas, tá muito louco. Só que esses screenshots que a Cip postou hoje, elas chamam mais atenção ainda. Porque a gente vai ver que tem novos itens que vão vir. Nessa primeira dá pra ver que mostra mais uma parte onde tem essa água clarinha. E a divisão dela com pedra. E é um monte de barco destruído. Muito louco esse lugar aí. E até uns ratos calibrados ali pra descer o cano pra ver se na galera, enfim. Agora essa próxima fica interessante. Porque aqui a gente tem um arco, um X, algo ali que aparenta ser uma Mace. Duas boots, duas legs, um amuleto. Enfim, tem até uma Quiver ali. Olhando assim, parece que o item que tá bem ali no sul é um item pra Mage. Mas eu não tenho certeza, então. Eu não vou garantir pra vocês o que é cada item. Até porque a Cipsoft só postou essa print. Sem a informação sobre o que os itens serão. Mas o que tem é isso. Então vai vir novos itens. O que eu achei sinceramente surpreendente. Porque não muito tempo atrás, né. A Cipsoft já implementou no jogo os Best in Slot. Embora sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Provavelmente esses itens aí é pra outra faixa de level. Mas não faz tanto tempo assim, desde que a Cip lançou os últimos itens. Então tá aí, vai ter itens novos. E assim que lançar, se tiver um test server, qualquer coisa, um outro teaser. Eu trago aí pra vocês saberem o que vai tá rolando. Beleza? Essa print aqui, ela me lembra bastante Port Hope. Eu achei esse lugar muito bonito. Eu tô muito curioso pra ver como é que tá essa área pessoalmente. Parece bem legal. Aquela pegada mais tropical. Não sei. Vai que do nada, parece um Rashid. Ele sem contexto nenhum. E por último, tem essa aqui. É no mínimo curiosa, né. Dá pra ver a divisão das duas águas no negócio. Logo ontem tem que ter um RTX pra logar no Tibia. Agora o som é a única coisa que não vai ter. Não importa o que aconteça nesse jogo. Agora a minha dúvida em relação a esse update é o seguinte. Será que a Cipsoft vai implementar esses itens? Considerando o balanceamento que eles estão fazendo agora. É claro que pode ser muito cedo pra dar uma resposta por parte da Cipsoft. Mas querendo ou não, cara. As vocações são um pilar básico. A estrutura do Tibia, dos players. Então isso reflete até na forma de usar os itens. O que é melhor e o que é o pior. Pelo que dá pra ver no balanceamento até então, a Cipsoft não tem mexido tanto em atributos das próprias vocações. O que eu achei até que ficou mais safe, né. Deu uma aliviada. Não destruíram nenhuma vocação ainda. Quer dizer, né. Assunto polêmico. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Não vou entrar no assunto aí do balanceamento. Relax. Só fiquei curioso porque realmente esses itens vão vir e como é que fica a história do balanceamento. Bom, tem que esperar pra ver. Pelo menos até então. Antes de gravar esse vídeo aqui, eu dei uma pesquisada pra ver se tinha mais informações em alguns sites. Principalmente fansites. Eu não achei nada em específico. Então realmente a Cip não revelou nada muito relevante além das prints que mostram o que vai ser. Eu achei só um site que revelou aquelas prints que eu falei pra vocês. Que a Cipsoft envia exclusivamente pra fansite. Essas prints aí que vocês vão estar vendo é do Tibia Life. Foi postada lá. Eles fizeram o post lá. Escrevendo tudo a mesma coisa aí. Só botaram essas prints a mais. Como qualquer fansite, né. Enfim. Aparentemente nessa primeira screenshot tá rolando um ritual pra um lixo ali. Eu não sei. Eu juro que eu tô me segurando pra não colocar o logo de qualquer coisa no lugar daquele lixo ali. E começar um novo meme, né. O ritual do lixo. Substitui o lixo por qualquer coisa. Mas prometo que eu vou tentar. Aí tem outra printzinha aí que mostra mais uns pedaços de barco destruído. E agora essa daqui. Cara, isso é uma nova GS? Tipo, é uma nova criatura? Olha que loucura. Eu juro que eu não vou fazer a piada que a GS tá com... Né, aquele carinha pequenininho que tá dominando o nosso servidor da RL. E por isso tá todo mundo em máscara. Não vou fazer essa piada. É uma GS com febre. Mas sem zoeira. Cara, se for uma GS nova, legal. Parece uma GS elemental, não sei. Mas é claro que também não dá pra descartar a hipótese de que seja um NPC ou alguma criatura só pra quest e só tem nesse lugar. Assim como tem muitas notícias, às vezes tem criaturas que são específicas só daquele lugar pra uma quest, pra algum propósito. Tipo, só tem lá. Talvez seja o caso aqui, mas... Interessante. Vamos ver o que vai sair disso aí. E na última print tem o que parece um TP ali no norte, pra algum lugar em que seja, talvez um boss. Me lembra um pouco a parte lá dos Falcons, quando vai lá pra Scarlet. Essa questão do barquinho aí e tal. Mas não sei, cara. Não tem informação também. São só prints pra mostrar cenário. Daqui pra frente, vamos ver o que vai sair disso daí tudo. Uma parada que eu achei bem interessante, que comentaram no último vídeo lá, sobre o mesmo assunto aí da Aguinha Nova. Do Winter Update, no caso. O mano comentou que, na verdade, toda essa história aí da Lore dos Pirates. Eu vou chamar de Pirates mesmo, Tony. Já tinha sido meio que spoilada pela Cipsoft dentro do jogo. Ele explicou certinho de onde ele tirou essa conclusão. E eu não vou ler tudo, porque olha o tamanho disso. Mas voltem lá no vídeo, nos comentários que tem mais likes. E as coisas que ele falou ali até fazem sentido. Então fica aí a curiosidade pra quem curte umas teorias muito loucas. Inclusive, valeu por comentar aí. É o Pain, né? É o nome dele. Agora, aquele conteúdo que a galera me manda por e-mail. Que, inclusive, se você quiser mandar alguma coisa interessante sobre o time, eu manda aí no e-mail que tá na descrição. Eu recebo o e-mail do Gabriel, que ele mandou. Screenshots antigas do Eternal Oblivion e do Will Hunting, na DH Quest. Eu achei muito da hora. Eu não sei a procedência dessas screenshots. Se elas são realmente verdadeiras, mas parece muito. E no e-mail ele diz o seguinte. Apenas por curiosidade, achei que numa pasta antiga de SS no Tibia, tinha um rar com essas imagens. Achei até umas da época que eu usava a Tibia NG e tinha ferramenta X-Ray. Aí é bravo. Não sei se é da tua época isso, mas era ótimo pra ver as caves antes de descer pra evitar que estivessem tudo lurado no buraco. Sim, isso era da minha época no Tibia. Eu lembro que uma das funções que tinha, inclusive, no Tibia Luz era esse X-Ray, pra ver os andares de baixo ou de cima. E eu achava isso uma parada muito louca, porque na época eu não fazia ideia de como que isso funcionava, então. Mas eu lembro, eu caçava Dwarf Guard usando essa parada aí, trocando os Outfit com o Tibia Luz. Isso deve fazer aí pelo menos uns 10, 12 anos que isso daí aconteceu. Faz um tempinho já. Eu fiquei impressionado com a qualidade dessas print screens. Elas realmente estão numa qualidade muito boa pra época. E, bom, acho que eu não tenho muito o que falar sobre elas, né? São duas pessoas que tiveram uma história bem reconhecida dentro do Tibia, que é o Eternal Oblivion. Inclusive, eu já fiz vídeos sobre ele respondendo perguntas aqui no canal. Só dá uma procurada aí que você encontra. E o Will Hunting, né? Ambos nessa ocasião estavam fazendo a DH Quest, que era algo praticamente impossível pra maioria dos players. E acredito que na época essas prints eram tão curiosas quanto são hoje. Eu realmente gostei muito de ver isso. Valeu mesmo, Gabriel, por ter compartilhado aí. De novo, vou reforçar o convite. Se você tem alguma coisa interessante pra mostrar, é só mandar no e-mail e eu vou olhar. Talvez eu não responda, porque é difícil ficar respondendo tanto e-mail, mas... Eu vou dar uma olhada pra gente ter certeza se for algo que realmente é interessante pra botar num vídeo, dependendo do assunto, eu vou colocar. No último vídeo que eu falei de zoeira, que eu ia criar um fansite chamado Tibia Maurício, uma galera veio atrás de mim perguntando o quanto que eu ia fazer. Só que, rapaziada, essa zoeira é óbvio que eu não vou fazer um fansite. Primeiro que envolve muito esforço e o segundo, que na minha opinião é a pior parte, é pra Sipsoft, né? E vai ter que ser tudo de acordo com o que eles querem, então longe de mim ficar seguindo a regrinha da Sipsoft. Não tô desmerecendo nenhum fansite, inclusive tem fansites que eu gosto muito, mas infelizmente é uma burocracia que eles têm que seguir pra ser um fansite. Coisa que não, sabe? Pra mim, não, cara. Não. Eu vou descer o pau no que eu tiver que descer o pau e vou elogiar quando tiver que elogiar. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você não deixou o like, deixa o like aí. Não esquece de se inscrever também. Tô fazendo live na Twitch a partir das 7 horas, segunda, terça, quinta e sexta. Link aí na descrição também. É isso aí, não esquece de beber aqui, beber muito importante. É isso aí, valeu, valeu, falou e... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho